E olha, a Embraer fechou acordo para a venda de 5 aeronaves KC-390 para Portugal no valor de 827 milhões de euros, cerca de 3 bilhões e meio de reais. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com a Alessandra Lago sobre esse assunto. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. O KC-390 é o maior modelo já produzido pela Embraer e pode ser usado para combater incêndios, que é um problema sério em Portugal. É também reabastecedor aéreo e pode ser usado em vários tipos de missão, como de resgate, por exemplo. Os portugueses vão pagar 827 milhões de euros, cerca de 3 bilhões e meio de reais, por cinco aviões, um simulador de voo e suporte técnico por 12 anos. As entregas estão programadas para começar em 2023. A venda abre um mercado estratégico para esse modelo de aeronave. É que Portugal integra a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e os equipamentos utilizados pelos países durante as missões devem ser padronizados. O presidente Jair Bolsonaro comentou a venda no Twitter. Disse que as aeronaves são exemplos de tecnologia de ponta que se produz no Brasil. Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Bom dia. Amém.